O primeiro terminal alemão de gás liquefeito vai começar a funcionar até ao final do ano. E a partir daí, o país vai diminuir a dependência das importações de gás russo. É claro que há muita pressão política para estabelecer este projeto. Planeámos fazê-lo em meados de dezembro. Os naviotanque com gás natural deverão atracar na costa norte da Alemanha este ano e outros dois terminais deverão estar prontos até ao final de 2023. Há vários anos que existem planos para este local, mas faltava a vontade política. Agora há novas preocupações. Após os ataques aos gasodutos Nord Stream, disseram que esta era uma infraestrutura crítica e as medidas de segurança foram novamente reforçadas. Quando todos os projetos que envolvem gás natural liquefeito estiverem concluídos, ficará garantido um terço do consumo de gás na Alemanha.